Por isso que a gente faz questão também de trazer vagas para várias cidades da região, como a gente mostra agora para você. Em Aracatuba tem oportunidades para auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção e empacotador. Ficou interessado? Então vá até o Balcão de Empregos, que fica na Avenida Valdemar Alves, número 50. Já em Presidente Prudente, as oportunidades são para recepcionista, farmacêutico, enfermeiro e camareira. Ficou interessado? Então entre em contato com o Balcão de Empregos. O telefone é o 18 39 18 4200. E em São José do Rio Preto, as vagas disponíveis são para operador de empilhadeira, vendedor, agente de limpeza e auxiliar de depósito. Mais informações você encontra no site que aparece na sua tela. Turma, quero reforçar o seguinte, o nosso SBT Interior.com segue com aquela parceria que dá 15 dias de acesso gratuito, viu? A uma das maiores plataformas de vagas de emprego na internet, gente. É só acessar SBT Interior.com barra empregos, empregos no plural, que você vai conseguir ter acesso às informações. Imagine em 15 dias o seu currículo à disposição de forma gratuita para você. Esse é o nosso presente. Então acessa, não perca tempo, SBT Interior.com barra empregos.